Música Interrompemos a programação para transmitir direto do Rio Centro no Rio de Janeiro entrevista coletiva com dois dos debatedores que participaram do Diálogos para o Rio Mais 20 com o tema Produção e Consumos Sustentáveis. Acompanhe. E o professor Inacy Sachs, do Centro de Pesquisas Contemporâneas no Brasil. Eu vou então passar a palavra diretamente para a senhora Brundtland, que vai resumir os resultados do painel desta manhã. Bom, estão ouvindo o microfone? Funciona? Agora sim. Boa tarde, senhoras e senhores. Como sabemos, esse foi um diálogo muito amplo, que aconteceu também na internet. É uma tecnologia que não tínhamos há 20 anos atrás, quando nos reunimos, muitos de nós que estamos aqui hoje também no Rio. Hoje, todos podem ter acesso direto através desse processo, até antes do painel se reunir hoje e antes de nos reunirmos com o público aqui no Rio Centro. O processo de voto pela internet já havia escolhido um princípio importante ou uma declaração importante para ser levada aos líderes que chegarão ao Rio nos próximos dias. A frase é a seguinte, eliminar aos poucos os subsídios prejudiciais e desenvolver incentivos fiscais verdes. Eu quero comentar a esse respeito. Isso já foi comentado por 30% das pessoas e estava no topo da lista do voto pela internet. Eu não sabia do resultado, mas ao conversar com alguns outros membros do painel, eu disse que, para mim, se eu fosse escolher um dos dez tópicos, a minha escolha seria o número um, que é o que as pessoas já haviam escolhido, o que eu acho interessante e muito positivo também. Em segundo lugar, durante o debate de hoje, entre os membros do painel e com o público, o público também votou. E escolheram o que está nessa lista, chamado princípio 4, que é incluir os danos ambientais no PIB, complementado com medidas de desenvolvimento social. Mais uma vez, esse é um conceito chave, à medida em que passamos para a medição, levando a sério a ideia de que a forma tradicional de se medir o crescimento econômico não é mais a melhor. As pessoas, então, no público, hoje, selecionaram este tópico. E o último é o que os membros do painel, como grupo, tinham considerado mais importante. Apesar de que, claramente, cada um dos membros do painel tinha suas próprias opiniões, foi acordado o princípio número oito na lista, que é promover sistemas de aquisição pública sustentáveis como um catarizador para o desenvolvimento sustentável. Esses são, então, os três pontos que vão participar da nossa lista. Agora, por que, então, que esse sistema de aquisição de compras públicas são importantes? Porque na União Europeia, 16% do investimento todo passa por esse processo. No Brasil e na América Latina, é 20%. Portanto, a influência no crescimento econômico é muito grande se o sistema de compras e aquisições públicas seja sempre feito de maneira sustentável. Eu não tenho nenhuma objeção a fazer com relação aos votos do painel. No entanto, eu gostaria de fazer um comentário muito rápido a respeito de dois outros pontos que não foram votados pelo fato de pertencerem a uma categoria diferente. Podemos continuar falando dessas recomendações, que foram as recomendações votadas, mas, para avançarmos na vida real, é importante incluí-los numa perspectiva mais ampla. E essa perspectiva mais ampla está ausente, por enquanto. Porque o que foi mencionado na lista que recebemos, por exemplo, promover uma abordagem holística para o desenvolvimento sustentável, levando em conta aspectos sociais, políticos, econômicos e o próximo é promover princípios para uma economia justa e verde. Me ocorre que esses dois pontos, na realidade, são a base de uma abordagem de planejamento. O que eu gostaria de incluir nessa discussão é a ideia de que chegou a hora de voltarmos ao planejamento de longo prazo com base em objetivos sociais e sustentáveis, traduzidos em propostas que devem torná-los viáveis em termos econômicos. O meu comentário vai também na mesma linha do professor Sacks, na medida em que essas duas propostas que não foram votadas, de promover uma visão holística de desenvolvimento sustentável e promover princípios de uma economia verde e mais justa, seria uma grande oportunidade para que, dentro da sociedade como um todo, se debatesse uma visão de futuro, uma visão de futuro sustentável. Esta visão ainda não existe. Mais do que isso, hoje, a sociedade, ao ouvir falar de algo que é sustentável como sociedade, a sociedade, associa isto a uma redução de consumo e, possivelmente, a uma redução de bem-estar, quando absolutamente não é este o caso. A grande passagem que vai ser preciso fazer é de uma sociedade de produtos e de serviços, uma sociedade de consumo centrada nos produtos e nos serviços, para uma sociedade centrada no bem-estar. uma sociedade em que o produto e o serviço são apenas instrumento de bem-estar e não um fim em si mesmo. Esta passagem exige, necessariamente, que se construa uma visão de futuro e que essa visão de futuro seja desejável por todos e que se tenha clareza de quais são os elementos centrais dessa visão de futuro. Com as recomendações que foram feitas, este lado da visão de futuro, no meu entender, do professor Sacks também, fomos pontos, fomos, vamos dizer, notas discordantes dentro do painel como um todo, esta visão de futuro fica faltando. Fica faltando a visão do que significa, de fato, na prática, um modelo de consumo sustentável. Um modelo que vai fazer algumas passagens na sociedade, que vai fazer com que a sociedade saia do descartável para o durável, que ela saia do material para o virtual, que ela saia do global para o local, que ela saia do uso individual para o uso compartilhado. São alguns elementos que, genericamente, se podia chamar de desmaterialização da sociedade, isto é, conseguir o mesmo bem-estar com muito menor uso de recursos naturais. Então, a inexistência deste quadro, desse quadro referencial e desta visão de futuro, torna mais difícil o caminhar, porque a sociedade tende a não se engajar. Vou pegar o exemplo que foi votado pela grande maioria dos panelistas, na escolha dos panelistas, que é promover a compra sustentável no setor público, a compra verde, como nós chamamos. Imaginem que, por exemplo, o setor público hoje compra muito papel. Então, o que significa comprar verde em papel? Seria buscar comprar papel reciclado. Agora, qual é a solução sustentável? A solução sustentável é não usar papel. É um outro modelo, é uma outra forma de pensar. O receio que eu tenho é que, embora se avance, inegavelmente se avança, eu não estou indo contra a recomendação, se avança na compra sustentável, desta forma se torna a produção mais sustentável, mas o receio que eu tenho é que a produção dos mesmos bens e dos mesmos serviços feitos de maneira mais sustentável. E isso é totalmente insuficiente para caminhar na direção da sustentabilidade. Obrigado. Agora vamos abrir para perguntas, só para lembrar que alguns dos membros do painel têm outros compromissos e precisam sair dentro de pouco. A minha pergunta é para a doutora Brundtland e o professor Sachs. A pergunta é a seguinte. Do início da sua teoria, doutor Sachs, nos meados dos anos 70, e no relatório do nosso futuro comum, o que mudou desde então até hoje, até Rio+, 20? Essa é uma pergunta muito ampla. É claro que, voltando ao relatório, há 25 anos atrás, o relatório Nosso Futuro Comum, e se formos ler esse relatório hoje, e eu, é claro, fiz isso, né, para repetir as nossas mesmas mensagens, a situação diz, principalmente, que tudo o que nós alertamos naquela época, as mudanças de que falamos e as mudanças que achávamos necessárias são ainda as mesmas mensagens que é necessário repetir hoje, na Rio+, 20 anos depois do relatório. A análise, então, as mensagens e tudo o que precisamos fazer, como precisamos mudar, o problema não é que as mensagens precisam ser diferentes, o problema é a implementação. O que precisamos agora é um compromisso por parte dos governos de agir da maneira necessária. E é claro, isso só vai acontecer quando houver pressão da sociedade civil e quando as ideias das empresas que pensam de maneira progressiva e que, de fato, entendem o futuro, quando estes fatores conseguirem inspirar os governos a avançar e fazer essas mudanças. Eu concordo inteiramente com o que acabou de ser dito. Eu acho que a mensagem e o discurso foram formulados de uma maneira muito ampla, em 72, na verdade, em Estocolmo. Tivemos o Estocolmo mais 20, que foi a Eco 92, e agora estamos de volta aqui ao Rio, 20 anos depois. Não é muito importante discutir os detalhes da formulação global das tarefas com relação aos perigos e a necessidade de ação coletiva. As mensagens, então, que podemos formular em reuniões como esta estão bastante claras. A questão principal é o que fazemos no dia seguinte, como implementamos as ações, quais são as ações que podemos tomar e qual é a capacidade de cada governo, de cada país de seguir esse caminho e até que ponto o sistema das Nações Unidas é capaz de criar ferramentas capazes de auxiliar aqueles que estão na base da pirâmide social. Olá, meu nome é Juliana Arini, do Planeta Sustentável, do Estúdio da Bril, e eu vou perguntar, eu vou perguntar em português, houve um contrasenso quando o assunto era consumo. A gente não ouviu. Você não tem? Não. A gente não ouviu. Alguma, ao mesmo tempo que o Aurélio Máter fala que não há necessidade de uma redução de bem-estar, nos países ricos, principalmente, existe uma dúvida de como reduzir o consumo, porque, por mais que o aumento de eficiência na produção tenha sido enorme nos últimos 20 anos, e ele foi, a gente continua emitindo e consumindo os nossos recursos naturais. Então, como fazer para convencer os países ricos e seus cidadãos a consumir menos em benefício das nações que ainda precisam aumentar a sua pegada ecológica e o seu consumo? Qual seria o argumento? Porque eu acredito que esse seja um ponto importante. A minha pergunta vai para a Mrs. Burtland, e se alguém quiser complementar. Obrigada. Essa pergunta podemos responder assim. Voltando ao Rio, 20 anos atrás, a questão da Agenda 21 e dos princípios que foram acordados naquela época também falavam muito do que os países em desenvolvimento tendem a repetir hoje, todos os dias. A responsabilidade comum, mas diferenciada. Vocês se lembram dessa frase? O que ela significa, é claro, é que para contribuir para um padrão de crescimento nos países mais pobres, no mundo em desenvolvimento, que seja capaz de beneficiar esses países, mas beneficie também, mas sem ser um ônus muito grande no planeta, permitindo que as pessoas tenham um determinado padrão de consumo, um padrão de desenvolvimento capaz de superar a pobreza, mas também capaz de proteger o meio ambiente. Isso significa que é necessário investir, é necessário ter financiamento, é necessário tecnologia, cooperação, e isso não foi implementado de maneira muito eficiente nos últimos 20 anos, pelo menos não como esperávamos quando pensamos na reunião do Rio há 20 anos atrás. A pergunta a se fazer, então, é, mesmo nos países mais pobres ou em desenvolvimento, que estão agora numa fase de transição para a renda média, e há muitos nessa categoria hoje em dia, e não era o caso há 20 anos atrás, há nesses países muitos consumidores no Brasil, na África do Sul, na Índia e na China, nos países dos BRICS e outros também, que estão consumindo, em média, até mais do que os europeus. é preciso lembrar, então, que as desigualdades estão também dentro de um mesmo país, além de entre os países. Portanto, ao falarmos sobre uma maneira eficiente de economizar recursos, de, falamos de energia renovável, e à medida em que tentemos realmente equilibrar as necessidades do planeta e do meio ambiente com as necessidades das pessoas, que essa agora é uma responsabilidade para a maioria dos países, não apenas os países industrializados originais. Na verdade, somos todos responsáveis com responsabilidades diferenciadas. A questão agora é como avançar na direção de um uso muito mais limitado de recursos quando comparados com o crescimento, desenvolvimento e prosperidade. e a questão da pobreza também, que é uma questão que se sobrepõe a todas essas no mundo inteiro. Eu peço desculpas, mas eu preciso sair porque eu tenho um outro compromisso. Muito obrigada. E eu me despeço aqui dos meus colegas de painel. Há perguntas para os outros panelistas? Sim. Pabllo de Moura, Canal Futura. Para o senhor Inacir Sacks, eu queria saber como a crise econômica na Europa, principalmente hoje, pode afetar a questão do desenvolvimento sustentável. Duas maneiras possíveis. Uma que seja aproveitada como pretexto para não fazer nada. A outra que seja aproveitada como uma oportunidade para mudar de rumo. obviamente eu voto pela segunda. Ou seja, uma crise é sempre uma oportunidade. Ela aponta para as insuficiências do processo que está ocorrendo, obriga a mudá-lo e ao analisar as razões dessas insuficiências e há um espaço para mudar de rumo. então eu acho que a crise é uma oportunidade para mudar de rumo. E por isso em vez de sentar à beira da estrada e chorar eu acho que nós temos que começar a pensar mudar de rumo como mudar de rumo com o que. E aí eu vejo um papel muito importante para a cooperação internacional. Primeiro, precisamos de um fundo de desenvolvimento internacional. Há muitos, muitos anos atrás, em princípio, os países desenvolvidos disseram que devotariam um por cento do seu PIB ao desenvolvimento dos países menos desenvolvidos. Não sei qual é a estatística atual, mas deve andar no zero três, zero quatro, por aí. Temos chão para a frente. segundo, foi proposta, está também, há muitos anos atrás, a ideia de taxar o capital, a famosa taxa Tobi. Então, mãos à obra, implementemos a taxa Tobi. Estamos querendo reduzir as emissões de gases de efeito de estufa, essencialmente do carbono, não soltar menos carbono. então, por que não colocar impostos sobre o carbono, impostos nacionais e destinar uma parte disso ao fundo internacional? Por último, eu sou um partidário fervoroso de pedágios sobre ares e oceanos. Os ares e os oceanos fazem parte do patrimônio comum da humanidade. então, quem utiliza paga. Se vocês juntarem todas essas fontes, o problema de financiar o desenvolvimento não apareceria como, vamos dizer, o gargalho. Eu imagino que poderíamos chegar com relativa facilidade a uma coisa como 2% do PIB mundial. Agora, 2% do PIB mundial, em termos, outra vez, aproximativos, seria uma coisa como um décimo de todos os investimentos mundiais. tendo a possibilidade de dirigir 10% dos investimentos para as prioridades do momento, eu acho que eu tenho um instrumento muito forte. Segundo instrumento, não basta ter dinheiro, é preciso ter ainda boas ideias, boas tecnologias, bons projetos para fazer isso. Isso nos remete ao segundo grande desafio para as Nações Unidas. Reforçar as redes de cooperação científica e técnica, mudando a sua geografia. Não é norte-sul, não é tampouco unicamente sul-sul. Eu acho que a nova geografia de cooperação técnica internacional deveria se pautar por biomas, trópico úmido, trópico semiárido e assim por diante, para maximizar as possibilidades de trocar projetos, ideias, tecnologias, trabalhando sobre conjuntos de recursos semelhantes. então, essa seria para mim, vamos dizer, a segunda tarefa internacional onde a conferência, esta segunda cupola do Rio pode dar um passo para frente. É isso. Alô, boa tarde, Luiz Bucão, site da Veja. Gostaria de perguntar se os senhores acreditam que isso, essa implementação que falta, está realmente acontecendo nas negociações agora, se vocês acreditam que isso chega a se transformar em realidade durante essa conferência, como é que vocês avaliam o processo até agora? Obrigado. Acho que há mais de uma visão e a minha visão vem de uma visão de sociedade civil. Os impactos das mudanças que são necessárias são muito pouco homogêneos na sua distribuição pelo mundo todo. e, por ser muito pouco homogêneos esses impactos, a economia política dessa discussão é muito complexa, como a gente já sabe, não estou dizendo novidar nenhuma. Isso faz com que, pelo lado intergovernamental, se tenha dificuldade de chegar a acordos de efetiva implementação. Por outro lado, a Rio Mais 20 já teve um extraordinário resultado quando a gente pensa que aqui no Brasil, há um ano, pelo menos, nós vimos falando de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, como nunca antes nós tivemos. E isto mudou o patamar de compreensão e de sensibilização da população, eu diria, em geral, com relação ao tema. Isto é um resultado em si. Segundo, os diálogos multi-stakeholders que o Itamaraty estabeleceu, acho que são um modelo extremamente interessante de como é que daqui para frente essas conversas podem seguir. Com a participação da sociedade civil, obviamente, também dos governos e das empresas, buscando interesses que sejam, de fato, comuns. A grande dificuldade de se fazer isto no dia a dia da política pública, mesmo nacional, é que os maiores poderes econômicos são aqueles que vão defender o status quo, vão defender a situação, de manter a situação como está, não vão defender uma inovação rompedora, uma inovação disruptiva dessa realidade. No entanto, quando se traz a sociedade civil junto, como nós pudemos ver hoje aqui nos debates, surgem não apenas temas, como também propostas que não estão sendo pensadas nem ao nível dos governos e muito menos ao nível global. Então, eu acho que a Rio Mais 20, com esses diálogos, ela inaugura uma maneira de fazer coisas que são, que é muito promissora, que são diálogos que envolvem a sociedade civil, as empresas e o governo, buscando estabelecer uma visão de convergência. Terceiro e último, esses diálogos multistakeholder têm a possibilidade de vir a estabelecer uma visão de futuro sustentável, que possa, então, nortear as soluções que vão sendo implementadas depois, ao longo do tempo. Essa visão de futuro sustentável pode mobilizar a sociedade e aí a sociedade busca soluções, não, entre aspas, no varejo, no fragmentado das soluções, mas sob a égide de um certo objetivo de longo prazo. Isso faz com que as soluções que vão ser encontradas sejam muito mais consistentes entre si na construção da sustentabilidade. Se posso acrescentar a isso duas palavras. O acaso fez que estamos celebrando uma data redonda do nascimento de Jean-Jacques Rousseau e outra data redonda da publicação do seu contrato social. Por que não colocar a ideia de um contrato social no centro desse debate e ligá-lo, vinculá-lo à volta ao planejamento de longo prazo? ou seja, objetivos transformados num contrato social entre os diferentes atores do processo de desenvolvimento. Um contrato social a nível de cada país e, por que não, uma tentativa de construir um mega contrato social sob os auspícios das Nações Unidas. E tradução desses objetivos consignados no contrato social em planos de desenvolvimento a longo prazo e, depois, do lado das Nações Unidas, uma tentativa de articular entre si os planos nacionais de desenvolvimento e caminhar para um mega plano de desenvolvimento includente e sustentável a longo prazo. Se a Rio 90, a segunda cúpula do Rio fizer um passo nessa direção, estou certo que vai ganhar o seu lugar na nossa história. Obrigado. Eu queria complementar o que o professor Sartre colocou, dizendo que os objetivos de desenvolvimento sustentável que, certamente, vão sair como um belíssimo resultado da Rio+, 20, são o instrumento para que, exatamente, o processo que o professor descreve possa vir a ser implementado, com o benefício de que ele será implementado dentro das possibilidades e as necessidades de cada um dos países, que são muito diferentes, dado que os impactos são diferentes também. Mas vão estabelecer, espero que se estabeleça na negociação final, quais são os temas, e, dentro desses temas, cada país estabelecendo dos seus objetivos, vai criar as condições para que esse contrato social que está sendo proposto pelo professor Sartre, ocorra ao nível nacional, e depois, vamos esperar que sim, também a nível global, no mínimo, pela somatória dos contratos sociais nacionais. mais alguma pergunta? Bom, se não há mais perguntas, eu agradeço a participação de todos e gostaria de lembrar que, às seis horas, teremos o briefing sobre florestas. Obrigado. Você acompanhou ao vivo, direto do Rio Centro, no Rio de Janeiro, uma entrevista coletiva com dois dos debatedores que participaram dos diálogos para o Rio Mais 20 com o tema Produção e Consumos Sustentáveis. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto